Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo, melhor agora falando com vocês. Gente, hoje nesse vídeo eu vim aqui fazer um cafezinho a pedido da minha amiga Carula. Quem não conhece a minha amiga aí do canal Carula, vai lá gente, vai lá e visita a minha amiga porque olha, é gente fina, é um canal top que você vai chegar lá e não vai sair mais não, tá? Porque é um canal maravilhoso que eu amo muito. Minha amiga, muito obrigada de ter lembrado de mim e você sabe que a gente gosta de um café, você sabe que a gente é apaixonada pelo café, então muito obrigada de ter lembrado de mim, valeu? Então hoje eu vim fazer esse cafezinho aí com você para tomar ele juntinho com você e com todos vocês que estão aí, tá bom? Gente linda, o meu café vocês sabem aí como é que eu faço, né? Eu faço um pouquinho de café, a gente toma e depois se der vontade a gente faz de novo porque a gente gosta de aquele cafezinho fresquinho, da hora, né? Então gente linda, o meu café é assim, eu faço duas xícaras de café, né? Já coloco o açúcar na água, né? Para ferver junto com a água, deixo ele ferver um pouco para aquele açúcar se incorporar na água e o meu pó de café, né? Eu também, eu coloco no coador de pano, né? Meu pó de café, eu coloco o café aqui no coador de pano Eu sou da moda da antiga, eu sou da antiga, tá bom? Eu coloco o café aqui, para mim o café fica mais gostoso Eu tenho cafeteira, tenho filtro de papel, mas gente, olha, não gosto Gosto, mas não para ficar no meu dia a dia Porque no meu dia a dia tem que ser aqui, olha, no meu coador de pano Né? Isso é tradição de família Então gente linda E quando eu coloco, que eu faço o meu cafezinho Que eu vou colocando aqui Eu ainda dou aquela mexidinha Aquela mexidinha básica no pó, né? E para poder se incorporar bem, né? Para sair bem aquele aroma gostoso aí do café E outra coisa, gente, o meu café não é ralo Não é fraco e nem é forte É mais ou menos, tá bom? Não gosto de café muito forte Porque, né? O café forte demais eu não gosto não E eu gosto muito, conforme a Karula falou, né? O café preto demais, fortão, né? Chega a ser, né? Chega a ser, nossa, é amargo, né? Chega a ser amargo Então eu não gosto E o café ralo demais, né? É conforme a Karula fala, né? Chafé, né? Também não gosto Então meu café é mais ou menos, tá bom? Nem forte, nem ralo Então vamos lá fazer esse café Volto com você fazendo café E depois, ó, vamos tomar aí junto esse cafezinho da manhã Valeu, Karula, ó Beijo Gente, aqui já está a minha água fervendo, né? Olha aí Eu gosto assim, ó Já tenho o quê? Uns dois ou três minutos a água fervendo Pro açúcar incorporar na água, tá bom, gente linda? Agora vamos coar esse café, né? Vamos abaixar o fogo aqui E vamos coar Aqui já está o meu pote café Aqui dentro já do coador, né? E vamos coar esse café Ai, gente, ficou o contrário aí Pra vocês também E aí Vamos lá. Esse cheirinho gostoso de café, tudo de novo. Sabe, gente, tô essa mexidinha aqui pro café, o pó de café incorporar nessa água aí, gente, fica tudo de bom. Vamos. E vamos de café, né? Vamos tomar esse cafezinho aí com a nossa amiga. Ó, gente, eu dou essa torcidinha aqui pra poder aproveitar bem, tá? Aproveitar bem este cafezinho gostoso. Então, esse é o café da Mari, tá bom? Gente, eu tô meio sem jeito aqui porque eu tô sem entre pé. Então, fica tudo sem jeito. E a minha cozinha também, gente, é um pouco escura. Tá vendo? Já coamos o café. Agora, vamos tampar essa garrafa aqui. E vamos tomar esse cafezinho. Então, Carola, vamos lá de café, né? Já fizemos o café e vamos tomar esse cafezinho gostoso, né? Olha aí, ó. Tudo de bom, né? Vamos tomar aquele café gostoso. Tenha aí um bom dia. Agora, lembrei de você, Carola. Você falou que gosta de café quente, né? É, gostoso, né? Cafézinho quente. Eu, conforme eu falei, eu gosto dele morno, quente. Eu gosto dele de todo jeito, né? Eu gosto muito de café. Tchim, Tchim, Carola, aí com você, tá? Se você ainda não tomou seu café, vai lá. Pega lá e vamos tomar junto aqui com a Mari. Hum, que delícia, gente. Café, tudo de bom, né? Fala a verdade. Você não tomou seu café ainda? Corre lá. Pega seu cafezinho. Vem. Vem tomar com a Mari. Tomar esse café, bater papo, conversar. Te desejo aí uma semana maravilhosa. Uma semana, ó, de muitas vitórias, de muitas bênçãos. Tá bom? E juntamente com a Mari, tomando esse café. Delicioso. Hum, Tchim, Tchim. Olha, Tchim, Tchim pra esse café aí gostoso. Ai, que delícia, gente. Tudo de bom. Agradeço a você que ficou comigo até agora. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vamos de café. Valeu, Carola. Tchim, Tchim. Tchim. Tchim, Tchim. 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 A CIDADE NO BRASIL